E aí moçadinho, satisfação rapaz tá voltando, demorei mas cheguei rapaziada, cês me desculpem aí a demora pra postar a parte 3, é pra quem acompanha nosso discord lá, página no facebook, sabe que que eu avisei lá que eu ia viajar pro carnaval né, ficar um pouco com família, tomar umas pingas, vestir de macaco pra homenagear os boludos né, tudo dentro da normalidade do padrão. Mas agora vamos focar aqui nessa parte final do ranca-rabo com as lhamas hein, no último vídeo cês se lembra que a gente conseguiu estabelecer uma fobia bem avançada na beira do lago dos boludos né, íamos começar a subida das cordilheiras peruana deles rapaz, o negócio rapaziada é que quando nós tava começando esse processo, alguém abaixou um titã rapaz, lá no nosso server, aí virou que é corre-corre né, eu fui pra trás pra socorrer lá contra o titã, se liga aí... Tá no belíssimo, vamo lá? Tchau. 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 Hehehe, malandrade, aí é só isso que sobra, né? Dentro do BIPOP! Tô com a cabeça pra trás aqui Ah, é tossinho, é tossinho! É a cutiae! Depois que eu vi que era a cutiaefe, rapaz, eu fui falar com o líder deles perguntando se ele tava quebrando, né? Nosso acordo de trégua com a gente pra tentar salvar os bolutos que o trem tava ficando feio pra eles por lá, né? Aí o cara veio cheio de conversa falando que o Titã não era pra atacar a gente, que não sei o que, né? Que ele ia atacar o pessoal que mora no iceberg do nosso server Mas como é que eu vou saber, rapaz? Afinal, se o nego montar uma FOB, né? E tiver atacando alguém e baixar o Titã, aí tudo bem Agora o nego baixa o Titã do nada, aleatoriamente no meio do mapa E espera que o povo fique esperando pra ver onde é que ele vai atacar Aí não dá, né moçada? Quando ele terminou de spawnar e nós viu que ele tava indo pra outro rumo que não era da nossa base Cês viu aí, nós simplesmente saiu e deixou o pessoal que é dono da base onde ele tá vindo atacar se defender Pô moçada, nessa hora já ia passando mais de 30 horas seguidas de guerra, fi Eu tava morto, sem banho, sem comer, com sono, fedendo, com leves sinais de alucinação Cagado, rapaz, todo fodido mesmo Não aguentava mais, fi Eu estou no limite, Brasil Eu não tenho vergonha de falar isso Eu não suporto mais Eu não tenho dormido mais Eu não consigo comer direito mais Eu não tenho vivido Eu não suporto mais Eu cheguei no limite É, moçada Até os velhos, nego, preto, catador de taxa do mundão réia aí uma hora cansa, fi Eu precisar tirar um cochilo, né, tomar um banho, comer algo O pepino, rapaziada, é que quando eu saio, o único que ficou gravando foi o Ragnar Mas ele acabou formatando o computador dele depois, rapaz, perdeu a gravação, meu Deus Então a parte que mostra a nossa subida pelo túnelzinho apertado ali da montanha Não vai ter como eu mostrar aqui pra vocês Mas cês tá ligado que aqui é o Zanfa, né? Eu não vou deixar o povão todo aí na mão, não Então eu vou deixar na descrição do vídeo aqui o link pra live de um dos boludo que gravou toda essa parte da subida, rapaz Dessa forma cês não perde nada É só ir lá e ver como é que foi esse peligro Ele teve até titã nosso nas torres dos caras, rapaz Eu só não vou por aqui no meu vídeo umas partes, né? Porque vai que esse outro boludo também resolve me dar strike Aí fudeu, né, rapaz Eu até pedi pra ele pausar a imagem dele aqui no meu vídeo Mas o cara se negou a dar autorização, né? E como eu não sou chorão igual eles, né? Não importa divulgar a live dele aqui no meu canal sem problema nenhum, rapaz Mesmo ele me negando a usar qualquer coisa dele Chorão é merculino e boludo, né? Aqui é Senegal, o que importa é a comunidade Ó o povão, véi Mas vamos voltar pro que interessa então, né? Quando eu acordei, meu povo Os meninos já tinham conseguido derrubar a primeira torre deles no alto da subida do tuneuzinho Quem for lá ver a live vai ver como é que rolou essas porra aí Nessa altura do rolê os tocadores de flauta também já estavam muito cansados, fi Ficando sem recurso, né? Apesar da cult AF tá tentando bancar eles escondido Aí era só praticamente correr pro abate, fi Carne de lhama fresquinha, rapaz Os boludo ainda tentaram oferecer alguma resistência, fi Mas não demorou não, fi Já tava apelando, fi Colocando bicho na agressiva e entregando os pontos Se liga aí Esse cara aí entrou pra fazer volume, velho Ok O povo sabe jogar Cuidado com a torre, hein, Becker Acho que eu... não... Valeu, ZDT! Valeu! Foi bom te conhecer Ele é esperando com o racer Coração 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 Coruja Coração Coração Coruja Coração O que é que você deu, o que é que você deu? Nada! É a coisa boa lá Vamos, vamos Chama caixa que ele fica nórdinho em cima desse bronto rabio olhando aí Fica mesmo, dica que é uma 50 horas fácil Eu vou matar essa estego Preparar também o piso de trofeira, né, galerinha? Já já a gente vai ter que limpar isso aqui, né? Ele vai cair lá embaixo Ele morreu, ele morreu, ele morreu, cara Eu vou pegar esse cara Vai, 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 vai Mata não, tá peijado até aqui, mano Ele está voando, ele está voando, ele está voando Não, 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 ele não Foda, foda, foda Ele morreu, ele morreu Boa, woohoo, morreu Caralho, Peter me empurrou para lá Para a esquerda tem tu, a gente não vê que eles vieram lá ou não? Tem Teresinha deles Pode de ala Me bateu Caralho, me matou Muita porra Pé de cor Vai pro galpão principal deles ali Neutral, 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 traz giga, traz giga, não vai aguentar isso aí não Não vai aguentar isso aí não Eles estão indo ou não vou parar, eu vou aproveitar Olha a Reaper ali velho Rapaz, você não vai aguentar isso aí não, vai Não tem ninguém na Reaper É neutral, eu estou avisando, é neutral, vai montar tudo no giga Ela não parou, ela está no parou, cuidado Deixa eu aproveitar que ela não parou Cuidado para não matar, tá perdendo a tag Can't draw sword, can't draw sword, can't draw sword Traz magia Eu estou subindo com um, alguém suave com o outro O giga está aguentando, o giga está aguentando Alguém empurra com o Yuchi Ai, vai via post bistex Adivante como eu cru trong o Tegmor Não нравится o e- Não importa o Gculo Cone draft knee com o Nguy Vi manage o Kim Eu derrapass de né, ele está saindo mim Deixa ele vir, tronde Ele está saindo, ele está saindo Vamos matar, vamos matar Alguém buffou por Yuchi Eu vou pegar o Giga Oh, você quer eu também? Cuidado, 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 cuidado Cuidado Buff, buff, buff Eu vou morrer, eu vou morrer Outer Sit na sua Giga Buff, buff, buff Eu vou sentar Help me Os bichos vão vir atrás de mim Eu vou morrer, eu vou morrer, eu não consigo ganhar Caralho, tomei uma chifrada Fica Fica Cai Fica Rapaz que do céu Que a way hein Mano, olha os bichos ali em baixo Descendo no cacete Ah, fudeu, fudeu, cai, cai, cai Cai, 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 cai Cai, 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 cai Cai não Fudeu, fudeu, cai Seu Giga morreu onde, ZCT? Não diga, não morreu. Se eu parasse. Ah, morreu lá no meio. A pé dos pinos lá na frente. Depois dessa várzea aí, os boludos além de não ter mais recurso, né, também ficar sem bicho. Porque praticamente morreu tudo ou caiu do morro velho lasqueiro lá embaixo, rapaz. Aí só restava tancar a base principal deles, fi. Era só finalizar o pacote. Se liga aí. KENTRO, KENTRO SORES, CRIDADO. KENTRO, KENTRO. KENTRO, KENTRO. Não diga os KENTRO, por favor. Não diga. Eu vou, eu vou, eu vou. Mano. Mato, segura o KENT que eu não posso parar de morder, senão eu me foda. Sim, a demo na estaciona de crafting. Nice, ok. E o mate boost? Ela tá aqui. Posso ir curando eles, se eu agotar um tiro, se eu ir pra frente. Ah, cadê o buff? Cadê o buff? Não tá pegando não. Não, não tá não, tá caindo aqui. Tá caindo. Acabou ali. Você bateu a cabeça. A treca acabou. Eu botei com quatro vassouros. Tem um trackzinho aí, não tem? Um trackzinho dá pra largar, lembra? Tá tomando tiro, taco? Não dá pra ver. Ful, Valtkin volta. Taco. Diga. Tá tomando tiro? Tava mesmo, mas tenha pouca vida mesmo. Então fica aí só pro mate boost só. Mas dá pra correr de boa lá pra dentro com a porta aberta. Pisa no pé aí. Tinha um ali que tinha umas 10 minhas. Teu. Você virou? Não, não é o teu clareiro. A heavy tá atirando aí, mano. Tem uma técnica. Caralho, esse piteiro. Fiz uma E. Quando para de ficar passando em cima de mim. Ih, tu desativou o bagulho vermelho, Zan. Que bagulho vermelho? Que prendi os bichos aqui. Recurou, que dá pra me matar ele. E aí, vou quantas torre aqui é pra destruir essa porra aqui, hein? Sabe? Quanto C4. Mano, isso eu tô falando, mas nunca vai quebrar isso aí com C4 não. Tem que quebrar. Vai quebrar, vai quebrar. É quantas C4? Eu acho que é 13, 14. Puta, eu tenho 10 aqui, velho. Eu tenho 5. Tu tá aí onde tá esse piteiro aí? É, piteiro desgraçado, velho. E a gente com certeza não toma dano. Sai, sai. Coloca pra C4 aí e sai. Quantas eu volto? Puta. Com 10 eu tirei 6k e meio de vida. E aí? Tá, mas a base desigou? Meninas, parou, hein? A base desigou ou não? Tô perguntando. Aparentemente sim. Não sei que ilusão você tá gritando aí, velho. A base desigou ou não é que? Surreira-se. Você está completamente surreitado pelo povo Senegal. Tchau, pessoal. Tem medo de caber aí? Tem medo de caber ou ou? Eu leve aí pra cima. Desculpa, Vernet. Nossa, eu tô quase embarcando. Posso matá-lo, Zap? Pode. Pode, que eu tô com nojo desse maluco. Chute! Porra, Zap. Cuidado nas camas ali que eu vou explodir elas, viu? Ai... Vou explodir cama aqui, ó. Aonde? Ai, meu Deus. Nossa. Que bruto. 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 É, rapaziada. E depois de quase cinquenta horas, um pagode que começou na sexta à tarde e tava terminando no domingo à noite, rapaz. Finalmente os tocadores de flauta foram derrubados, fi. Sem o time, né? Sem amiguinho ajudando, sem a safadeza toda que esse server set aí sempre foi. Eles não aguentou, rapaz. E os alpacas sempre gostou muito de chamar gente de macaco, né? Até colocaram em todas as placas da base deles escrito macaco, né? Então nada mais justo do que homenagear eles com uma música. A Dodolândia lá das antigas ganhou uma música, fi. Os Merculino ganhou música. Até a Vikings, que ninguém liga pra eles, rapaz. Ganhou música aqui no canal. Então nada mais certo que os boludo também ganhar uma enquanto eles assistem a base deles cair, hein? Música 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 Esse bicho é animal Você é a luz da minha vida Meu nome é meu caralho E o livro está na mesa E todo mundo está em casa E o ritmo da noite Não é só o resto do alface Vai dizer que o Leo tomou outro café igual aquele dia do 49 Não, não é só isso Oi! Por que é que desmoronou? Por que? Por que é que desmoronou? Esse bicho é animal Come on, Maca Caralho Get in funny house, got in fine Stay calm, I'm gonna hear, I'm gonna hear Come on, never, never, stay calm Hey, ho! Ho! Say, yeah! Yeah! Hey, ho! 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 Maca Caralho Oh, Maca Caralho, é ninguém! Maca Caralho, Maca Caralho Macaquinho tão legal Maca Caralho, Maca Caralho Maca Caralho, esse bicho é animal Maca Caralho, Maca Caralho Maca Caralho, Maca Caralho Macaquinho tão legal Maca Caralho, Maca Caralho Esse bicho é animal Maca Caralho, Maca Caralho Maca Caralho, Maca Caralho Macaquinho tão legal Maca Caralho, Maca Caralho E uma longa campanha, rapaziada, desde a primeira FOB, nossa, lá no teleporter dos caras, no deserto, depois a FOBzinha lá no fundo, a fundação dos caras, rapaz, nós tínhamos a caixa de pau, nem Valdi tinha, a segunda FOB, né, avançada ali no meio, que nós pegamos praticamente tudo roubado deles durante o quebra-pau na fundação, a terceira FOB, lá na beira do lago, né, essa aí já mais encorpada com o transmitter, a quarta FOB, na subida do morro, né, essa aí eu já tava dormindo, rapaz, pô, os meninos que fiz, eu nem vi sendo feita, e a quinta FOB, lá no alto da montanha, quanta fundação a gente varreu, rapaz, quanto Dino morreu, vamos sentir saudade das lhamas, foi muito o trabalho da negada rea senegalês, hein, e nada mais justo que eu agradecer aqui o esforço de cada um que participou desse rolê, não se esquece você aí também de se inscrever e deixar seu like satisfatório, como agradecimento ao povão que merece, hein, merece depois de tudo isso, então fica assim, moçada, eu queria mandar uma satisfação aqui pro povo da OC Smoking Snakes, que pediu um alô pra mim, o povão velho do amigo lá, velho amigo FPS, chaca, que tá sempre acompanhando o pagode aqui, e todo mundo lá do povo do PS4, que essa semana, rapaz, me fez lembrar os PVP de Facebook das antigas com tanto quebra-pau, dedo na cara e gritaria que aprontaram por causa de uma guerra que rolou lá pra cabana, lá, entre o povo da Proerde e tal da HGD lá, rapaz, vocês só tem que parar com essas porcaria de DDoS aí, rapaz, um acusando o outro, para com essa porra, porra, carai, por fim, eu queria mostrar aqui pra vocês o pedido de desculpa do boludo com a comunidade BRDark, por ter dado strike nos meus vídeos, hein, eu não tenho certeza porque que ele retirou os strikes, se ele se arrependeu, se ele aprendeu a lição dele, ou se foi porque dois dias antes nós achamos a base dele lá escondida no extinction, eu mandei um print dessa base pra um deles, e pouco tempo depois eles vieram falar comigo, pedir desculpa e tudo mais, né, qual que será que foi o motivo, rapaziada, adivinha, sujeito já tava tremendo, rapaz, neguinho já tava tremendo de pensar em mais 50 horas de nego preto martelando no portão dele, hein, falou! Já corre com o Desert pra lá, vocês vão gostar? Mano, o cara tá com roupa de pano, velho, É level 73, poxa! Tá com 88 mil esse Desert, não vai tomar no gol! Esse bicho aí não vai mais, vamos lá no bin, esse bin não vai não! Tenta! Vai, eu fui o tio do brigado! Desce dele aí, bicho, eu vou botar no colo aqui. Vamos todo mundo no desert, aí, ó! Tenta!